Agora nós vamos ali no, estamos passando aqui já fizemos a compra, aquela compra toda deu 137 dólares tudo, eu até achei que ficou barato, porque eu imaginei que fosse uns 150, ia ser uns 150, 200 dólares, porque a gente comprou algumas coisas pro, buchada de, buchada de bucha, de mongongo, como é que é? Fazer amanhã pra galera, pros brasileiros comer buchada, aí até que ficou barato, geralmente a minha compra semanal, fica nisso aí, 70, 100 dólares né, eu quero chegar na meta de 70 dólares semanal, mas como a gente teve que comprar essas coisas extras, passou um pouquinho, passou 30 dólares, agora nós vamos ali no KFC, isso aqui que vocês podem ver aí é o que a gente chama aqui de shopping boulevard, Oi Gislene, como é que o espanhol fala, o Panamãe fala boulevard aqui, boulevard mesmo? É, boulevard, é um shopping, é um shopping, nada, eles falam bol, sim, mas aqui eu tenho o nome de boulevard, Ah não, mas isso é porque eles colocam aí, é esse, então esse nome de boulevard é de boulevard, ah tá, agora chove eles não falam shop, eles falam mol, 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 mol. Olha esse aqui, cheio de breg-breg também Vai lá sentar com ele rapaz, ah não, não pode passar em sinagrama não gente, tem que passar pela calçadinha aqui, segura Gislene, você agora é a dona com o pedaço. Olha, o dos caminhos? O que é isso? Vamos, gente. Por que pisar na grama? Não se pode pisar na grama. Vou entrar no KFC aqui, então tem que desligar a câmera, né? Agosto bem.